O que eu acho que é o grande bagato aqui, cara, é toda a temática do Edson, né? A gente sempre acaba indo para questões de segredo militar, né? Os militares acabam tendo um protagonismo de alguma certa forma até oculto, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, e eu brinquei já com isso, toda vez que eu pergunto para um general, para um oficial superior ali, né? O camarada, não, não tem nada nesse negócio de obra, né? Parece que não tem nenhum conhecimento desse dentro das Forças Armadas Brasileiras. A gente sabe que os Estados Unidos tem a L-51, então a gente vai estar aqui migrando os dois conhecimentos da ufologia com o conhecimento militar, né? Mas eu quero fazer a primeira provocação nessa pegada, né? A questão da credibilidade da ufologia, né? Os militares sempre ficam escondendo esse conhecimento, Edson, de uma forma de deixar isso oculto e cair dentro ali de uma teoria da conspiração, uma coisa que não existe e tal, enquanto eles vão se apropriando do conhecimento? É, na verdade, o ocultamento desse tema, ele existe por conta dos militares, porque isso está normatizado. Então existe normativa... Por exemplo, se você pegar um normativo aqui, que vocês vão pirar, né? Que é bem antiguinho, de 77, olha só, regulamento de salvaguarda de assuntos sigilosos, né? Essa lei é de 77 e ela vigora até hoje. Teve uma pequena alteração nos graus de classificação. Agora, essa classificação do fenômeno óvila, ela varia. Se você tiver, por exemplo, algum metamaterial, ultramaterial ou material biológico envolvido, no caso, geralmente ele pega o grau mais alto de classificação, que seria o ultra secreto. Já alguma coisa menor secreto, aí vai para o confidencial sigiloso, né? Hoje eles suprimiram um desses, só tem três níveis. Embora, dentro da área de inteligência, a gente sabe que tem um nível acima do ultra secreto. Então tem certas coisas que não são ditas. E por que existe o acobertamento? Por conta da ganância tecnológica, né? Então, as grandes potências militares, os cientistas também, que apoiam esses grupos militares, querem ter essa tecnologia para, através de um processo de engenharia reversa, construir os seus próprios OVNIs ou usar aquela tecnologia avançada em algum outro equipamento. Ou seja, a gente sabe hoje, por exemplo, que o Robert Bigelow, que é do Bigelow Airspace, ele recebeu 22 bilhões de dólares, isso em 2013, por ali, né? Aliás, indo no princípio dos anos 2000, 2005, 2004, por ali, e em diante, para trabalhar com metamateriais, criar inclusive um local, que seria um local para armazenar esse material. Além disso, ele teria que propor para o Pentágono, em troca dessa grana que ele recebeu, a aplicabilidade desse material numa engenharia reversa, seja em material bélico, seja material médico ou outras finalidades. Então, o que acontece? O OVNI, que a gente conhece hoje, ele tem algumas particularidades, né? Invisibilidade, os movimentos que ele faz, embora o movimento que o OVNI faz, hoje o drone faz. Porque o drone já é uma tecnologia que adveio da engenharia reversa de sondas ufológicas, que eram aqueles objetos pequenininhos que faziam esse tipo de movimento. E eles querem, justamente, ter essa tecnologia mais avançada para dominar os seus inimigos potenciais. No caso, se os Estados Unidos tiver essa tecnologia, ele vai dominar a China, a Rússia, né? E, da mesma forma que se trabalha engenharia reversa e ocultando todo esse fenômeno, e quando eu falo ocultamento, não é só esconder da população. Às vezes, existe aquilo que, dentro do meio militar, a gente chama de contra-informação, né? Que é uma coisa que está normatizada também. Então, você coloca meias verdades, meias mentiras e tira a pessoa do foco. Mas isso é tudo estratégia para que, tecnologicamente, você fique na vanguarda, você fique em uma posição mais avançada em relação aos seus inimigos potenciais. E isso dentro das forças, Júlio? Como é que você viveu a tua carreira aí, tendo essa temática como um assunto proibido, ou um assunto que não dá muita credibilidade? É, eu, na minha carreira militar, nunca tratei desse assunto, né? Como o amigo Edson disse, os militares estão dentro de normas muito rígidas e são obedecidas. E hierarquia e disciplina não podem ser quebradas de maneira alguma, porque é a base das forças armadas, né? E se é dito na hierarquia e disciplina para não falar sobre o assunto, não se fala sobre o assunto. É interessante o que ele falou sobre o Robert Bigelow, né? Que foi um dos empresários que compraram o rancho Skinwalker, que até agora é um programa de TV com alguns cientistas, né? Fazendo alguns experimentos nesse local, nesse rancho. Mas, originalmente, Robert Bigelow comprou esse rancho para fazer testes e estudar esse local. Então, é interessante o que ele falou também, essa comunicação entre Robert Bigelow e os militares americanos. O que que se descobriu? Quando você tem um segredo, e esse segredo é da instituição do país, você pode quebrar esse segredo com a lei da informação, né? Tem uma lei agora americana, eu esqueci o nome da sigla. É o FOIA. FOIA, muito obrigado. Que você faz esse pedido e, por lei, eles têm que abrir. Então, pode-se demorar a chegar-se a essa informação, mas ela tem que ser aberta. Então, como eles conseguiram driblar essa nova lei da informação? Tira-se da salvaguarda, da instituição, dos militares, do país, e coloca-se numa empresa privada. Porque a empresa privada, ela não é atingida pela lei. É. Entendeu? Então, Robert Bigelow, hoje, guarda grandes segredos, a qual não tem como chegar nesses segredos, porque é uma empresa particular, onde o próprio governo sustenta, né? Esse aparato para desviar a atenção e desviar da lei de FOIA. Desculpa. Da lei de FOIA. Então, mas o Bigelow, ele não é, praticamente assim, um dos principais atualmente. Atualmente, você tem a Northrop, a Lockheed, né? Exatamente. Que são empresas que estão trabalhando com isso. E o próprio Elon Musk, né? Que o Elon Musk acabou substituindo o Robert Bigelow. E, para não ficar assim só nas nossas palavras, teve um pesquisador chamado Antony Bragaglia. Ele requisitou informações no dia 26 de dezembro de 2017, através do FOIA, que é a lei de liberdade de informação. Ele pediu para o DAEI, que é o Departamento de Inteligência Norte-Americano, e ele queria saber a respeito dessa investigação feita pelo Bigelow, que chamava a AATP. AATP é Programa de Identificação de Ameaça Aeroespacial Avançada. E lá, ele teve que passar todo um contexto de como que poderia ser aplicado esse material. E, no caso, assim, qual era a particularidade? A composição? Tinha algumas substâncias que pareciam metálicas, mas que eram transparentes, como se fosse um vidro, né? Então, tinha algumas coisas ali que eles começaram a estudar, justamente para passar toda essa informação para o Pentágono. E, depois que foi passado, ele recebeu a graninha dele lá e agora ele está mais quieto. Às vezes, ele fala alguma coisa e tal. Agora, para você ter uma ideia, em 2009, no dia 29 de maio, o Bigelow mandou para o Brasil dois agentes desse grupo da AATP, que era o Jim Johnson e o Douglas Curt. Eles vieram para o Brasil e tiveram comigo num hotel, no Holiday Inn, em São Paulo. E o que eles queriam? Queriam metamateriais. E eles estavam interessados muito no metamaterial de Ubatuba, né? Que é aquele fragmento do OVNI que explodiu em Ubatuba em 57. Hoje, a gente tem, assim, por exemplo, esse metamaterial, ultramaterial, sendo bastante estudado pela Universidade de Stenford, por um microbiologista chamado Gary Nolan, juntamente com o Jacques Vallée, que é um físico francês. E eles descobriram que os isótopos desse metal é diferenciado. É 30% diferente de qualquer outro metal igual àquele existente no planeta Terra. Ou seja, é um magnésio de uma composição isotópica diferente. E outros casos ufológicos já se identificou isso. Esse caso de Ubatuba é 57, mas tem caso de 71, que ocorreu na França, né? Essa abordagem de metamateriais que você acabou de citar é interessante falar, porque os implantes parecem ter metamateriais também. Os implantes que são retirados dos corpos de pessoas abduzidas, isso tem uma vasta literatura sobre isso, né? Com fotos, cientistas, médicos. Existe até um ufólogo que, acho que é Leier, você deve conhecer melhor do que eu, alguma coisa Leier, um muito antigo, que foi um dos primórdios, né? De retirar esses artefatos de dentro das pessoas. É o Dr. Roger K. Leier. Perfeito. Muito obrigado. E ele, como você disse, de metamateriais, materiais inorgânicos com materiais orgânicos. Se reparou que dentro desses materiais, quando eram retirados do corpo da pessoa, ele tinha uma cápsula. Essa cápsula, ela tinha queratina e terminais, microterminais nervosos, que eram ligados ao sistema nervoso humano. Então, é como se fosse uma antena ligada ao sistema nervoso humano, como um receptor, o que o seu corpo está produzindo e fazendo, ele conseguia captar, e talvez, isso já é especulação, transmitir para algum lugar ou para alguém, né? Isso é muito interessante. Como se a pessoa fosse uma espécie de filmadora biológica, viva, ambulante, passando imagens e sons. Perfeito. E sentimentos. E sentimentos. E o sistema nervoso. E isso é interessante, que o Júlio falou, que o Dr. Roger K. Leier teve um paciente dele que ele extraiu algo da mão, era um implante que estava na mão, e esse paciente, depois de algum tempo, veio reclamar para o Dr. Roger, dizendo que ele estava com uma sensação estranha de que parecia que estava faltando algo no corpo dele. Algo que antes estava ali, e que tinha um equilíbrio perfeito, vamos dizer assim, e que o fato de ter sido extraído numa cirurgia causou essa sensação, né? Assim, não são todas pessoas que foram, passaram por cirurgia, né, que tiveram esse tipo de sensação. Mas é curioso, né? Aí essa parte da ligação nervosa, ela talvez tenha essa, como se fala assim, essa constatação, né? É, e como, da agência que você falou, eu lembrei agora, e vi a foto, Luiz Elizondo, que está sendo tão falado, da agência ATIP. Ele foi da ATIP também, o Luiz Elizondo, e também tinha um físico que trabalhava com com o Robert Bigelow, que era o, deixa eu lembrar o nome dele aqui, é o Putoff, Harold, Harold, Raul Putoff, mais conhecido como Raul Putoff, ou Harold E. Putoff. Ele era um físico que, inclusive, ele teve acesso à documentação brasileira da Operação Prato, por exemplo, né? Em 1977, 78, foram gerados milhares de páginas, centenas de fotografias tiradas pela Força Aérea brasileira, dos OVNIs, que assolaram o norte do nosso país, e também foram feitos 15 horas de filmagem Super 8 desses objetos. E esse físico americano teve isso na mão. Tanto é que ele, algum tempo atrás, falou num podcast a respeito disso, que ele passou isso na mão dele. agora, nós brasileiros sofremos, né, esse acobertamento, né, que, assim, não é culpa, vamos dizer assim, dos militares brasileiros. Se a gente tem que criticar alguma coisa, não são os militares, e sim os normativos, para que eles mudem, e a gente tenha possibilidade de ser mais transparente com o cidadão brasileiro sobre esse assunto. Agora, uma coisa que pega muito nesse acobertamento também, são os acordos que existem entre Estados Unidos e Brasil, dentro dessa questão do OVNI, e isso já ocorreu desde a década de 40, quando começou lá a guerra, né, 1942 teve uma guerra, tal, e, a partir dali, então, em 47, teve a queda, lá de Roswell, tal, e aí foi feito um acordo que foi se perpetuando, né, teve o projeto Blue Book, projeto Livro Azul, já na década de 50, de 52 a 69, e aí foi indo para frente, né, e na década de 40, assim, só para deixar bem claro também isso, houve algo que o pessoal confunde, às vezes, com a Operação Prato, que era um project, era Salser Project, Projeto Salser, ou Projeto Pires, Projeto Disco, né, Disco Voador, e muita gente, às vezes, confunde com a Operação Prato, mas teve a Operação Prato na década de 70, e o Projeto Salser, ou Operação Salser, também, na década de 40, começou ali em 30 de dezembro de 1947.